Hoje nasceu Jesus Ele nos libertou Do mal que o mundo nos deu Por um ex-sábulo do mundo entrou E trouxe amor pra você e eu E trouxe amor pra você e eu Hoje nasceu Jesus Pra nos libertar Ele nasceu Por um ex-sábulo do mundo entrou E trouxe amor pra você e eu E trouxe amor pra você e eu A alegria do Natal chegou Essa noite Jesus nasceu Por um ex-sábulo do mundo entrou E trouxe amor pra você e eu E trouxe amor pra você e eu E trouxe amor pra você e eu